Escolhe esse que é aí de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco tipo eu falo com as paredes Sentimento que eu me tô, meu melhor daqui Tipo o Drake me considera um VIP Tipo o mano, eu fui de ela no Airbnb Me procura com essa beat caso eu sumi Não procuro me enviando caso eu sumi Tô fumando um skunk e hoje é faca Usando o aplicativo da Eyes FPS Que atualmente é o melhor aplicativo de otimização É, vou mostrar pra vocês a configuração que eu uso aqui E deixar os cursos deles aí na descrição pra vocês Poder adquirir caso eu tiver interesse A configuração aqui do menu, eu coloco essas aqui Internet, assim Ah Lucas, pra onde vai ele quer levar o pente de trinta Ou uma bebida roxa tipo um açaí Isso ainda vai me dar um problema no rim Minha bebida tá comigo, então tá meca Essa glock na cintura que protege meu moleque Morena do peitão gigante, ela parece a Steph É bola diferente, sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13, eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade, deixa maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco, tipo eu falo com a parede Sentimento que eu me tô, meu melhor daqui Tipo o Drake, me considero um VIP Tipo o mano, eu fiz ela no R&B Tchau 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 Tchau